Bom dia a todos nesta quinta-feira. Reflexão do dia, o culto à vida. Nos render ao culto da vida é trabalhar tudo em nós. No nosso coração, no nosso sangue, nas nossas veias, no nosso cérebro, no nosso fígado, tudo é vida que nasce. Vinda de Deus. E essa vida vem para expandir, completar, o que é imperfeito, servir e amar. Por isso, nós não vamos ficar fora deste movimento da vida. Não. Vamos produzir algo de bom, realizar com muito prazer as pequenas coisas, aproveitar o nosso tempo. Não vamos ficar inertes, estagnados, incompletos e infelizes. Não vale a pena. Vamos aprender mais, viver com mais intensidade. A vida é o agir para o encontro da felicidade. A felicidade do hoje. Amanhã, ela ainda não chegou. Podemos vivê-la hoje. Bom dia a todos. Um forte dubramento da felicidade. Um forte tenho bem. Um forte burrico pode ser nos dias de novo. Um forte oh só. Um forte eu vou falar. Tema em poder para o encontro da felicidade. Tema no novowireco, enfim. Tema no novo perfume. Amém. Amém.